Olá, bom dia. Esse aqui é o equipamento Sightmaster, ele é destinado para medir perda de retorno de cabos, cargas, detectar falhas de cabos, né? Então nós temos aqui, ó, dois tipos de equipamentos diferentes para simular nossos produtos aqui e testar, né? É muito importante saber o que está fornecendo ao cliente. Então a carga aqui de 250 watts, ela vai suportar, ó, 100, 150, 250 watts. Esse aqui vai para 250 porque o dissipador é um pouquinho maior. E para uma carga que vem desde 50 watts até 150 watts, você pode um pouquinho menor. Tá? Essa aqui no caso aqui é uma carga de 150 watts. E para ferir ela, se está legal, né? A gente ligou aqui no nosso Sightmaster, né? E vamos ver aqui, ó, esse é o pior caso aqui, né? Vamos me contar de return loss. aqui, ó, 26 dB para 1.8 GB. Tá vendo aqui, ó, nessa curva do mapa aqui. E aqui como os níveis estão abaixo, né? Então, super bom. Aqui aceitava até 14, quer dizer, 14,5. Tá dando 26. Então super ótimo para quem gosta de tecnologia aí. aqui, tá? A gente pode vir aqui também, marker, mark to pick, né? Ó, e já vai direto para o pior ponto, ó. Foi aqui, ó, abaixo de zero aqui. Aí tá dando aqui, ó, 25. O ideal, assim, acima de 14 já tá bom. Tá dando 25 para o pior ponto que é aqui. O traço mudou para cá. E vamos ver qual que é o pior, aliás, o melhor ponto aqui, né? Esses nulos aqui, né? Vai vir aqui o mark to value. que é o vale, né? Tá curva. Aqui. Tá vendo, ó. Aí tá dando aqui, 30.9. Então, super bom. Aí você vai falar, por que que não seria, não seria uma reta, sendo que tá dando curvas, né, por sinal? Por que, gente? Porque a gente pegou aquela reta e foi dando zoom, 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 até dar esses picos aqui, ó. Tá? Como se fosse uma lente de aumento na reta. Aí a reta de tração é uma curva, né? Tem até um jargão na engenharia que a gente fala assim, dois pontos é uma reta. Mais de dois pontos já vira uma curva. Impressionante, mas é bem assim mesmo. E é isso aí, ó. Esse é o site master, aferindo a carga que vai para o nosso cliente hoje aqui. Vendemos também, ó, kits de aferição para o site master, que esse produto se perde muito em campo, né? Cai da torre, cai do chão, se não, desaparece. Aí acontece, vendemos kits aqui, ó, nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Como as nossas cargas são nacionais, gerando empregos aqui no Brasil. Vendemos também fonte de alimentação para o site master, tá vendo? Nós temos duas fontes diferentes aqui. Uma alimentando esse, alimentando esse aqui. Tá vendo aquela amostra aqui, ó, carregando aqui o site master, né? Esse daqui também, tá com a bateria, tá sem bateria. Esse aqui não vai mostrar, porque tá sem bateria, só mostra energizado. E é isso aí, ó. Então vendemos kits de calibração para o site master. E vendemos também cargas de RF. Desde 50 watts até 500 watts. Com atenuador fixo, com amostra de sinal e etc. Veja nossos outros vídeos rolando aí, tá bom? Muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí, hein? Esse é aqui o nosso nível aqui, ó. Melhor caso da carga aqui, ó. 30.96. Tá vendo? O gráfico aqui no nulo. E a gente pode passear o gráfico e levantar ponto a ponto aí. Para o trabalho de engenharia, cursos técnicos, a gente faz o traço aí. Levanta o gráfico na unha, né? E é isso aí. Muito obrigado aí, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Fornecendo tecnologia para sistemas celulares e sistemas de radiocomunicação. E alguns produtos para radiodifusão também. Muito obrigado, um abraço aí e valeu aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.